Olha, há muitos anos a comunidade esperava a urbanização dessa lagoa. Na verdade, Salvador não sabe exatamente todo o seu patrimônio e riqueza natural que possui. Você veja que aqui no Arrado do Retiro, uma comunidade pobre de Salvador, a gente tem esse patrimônio tão importante aqui na Lagoa, que a Prefeitura veio, urbanizou, permitiu que se tornasse uma área de lazer para os moradores, colocou aqui o parque infantil, fez todo esse deck. A gente já vê as crianças tomando banho na lagoa. Existe também todo um trabalho de conscientização ambiental que nós estamos fazendo com a comunidade para preservar a lagoa viva e, sobretudo, evitar poluição, evitar depósito de lixo. Ao mesmo dia que a gente entrega mais uma quadra de esportes, também um desejo antigo dos moradores. Portanto, a Prefeitura continua trabalhando por todos os bairros, sobretudo chegando hoje aqui no Arrado do Retiro, realizando dois sonhos antigos da população. E aí